Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera estamos aqui no GTA V Continuando aí galera a nossa série de GTA V Guerra de Gangues E hoje galera vai ser o Assalto ao Banco O bonde já está todo reunido aqui, já peguei o Kuruma E também já estamos aqui em Palaiton Bay galera Eu vou marcar aqui onde que está o banco, o banco é aqui ó Vamos fazer o Assalto lá Já vamos chegar atirando, se tiver polícia lá a gente já mata Vamos ver quantas horas são, eu queria fazer esse Assalto galera no horário que o banco está fechando Agora são 4 horas, o banco deve estar começando a fechar lá agora Mano, vamos chegar lá assustando os caras tudo Vamos subir aqui rapidão Vambora Aí daqui galera a gente já vai dar fuga lá para Los Santos E no próximo vídeo aí a gente já deve colocar a ordem lá em Los Santos Mano, eu já vou chegar atirando, vou fazer em primeira pessoa Que eu acho que vai ficar mais foda aí Nossa galera, mano, está cheio de segurança ali na porta do banco Que isso, mano E galera, se você for novo aí no canal, mano, já se inscreva E deixa seu like aí que ajuda demais o canal, beleza? Galera, está cheio de segurança ali na porta do banco Vou passar pela rua de baixo ali Mano, não pode ir lá e se assaltar o banco não Vou deixar meu carro na rua de baixo Ó, o banco é aqui Tem um terreno aqui, ó Que ele é meio vazio aqui, ó Eu vou deixar o nosso Kuruma aqui Ou já vou chegar lá de carro atirando Nossa, tem um carro forte ali, ó Nossa, os caras estão descarregando o dinheiro ali Será que a gente espera um pouco ou já faz o assalto? Vamos ver quantas horas são Agora são 4h45 Mano, eu vou chegar com o Kuruma lá Eu acho que vai ser melhor Porque se vier muita polícia A gente já corre pra dentro do Kuruma e dá fuga Vambora Nossa, agora vai... Agora vamos caçar treta aqui, mano Em primeira pessoa, galera Os caras nem viram que a gente está armado Nossa, agora é bala Agora é bala Vambora, gangue Mas vou pegar aí a 12 Nossa senhora, estava cheio de gente lá dentro Nossa, vai dar BO demais Nossa, mano, estava cheio de polícia aqui Tem alguém mais aqui dentro? Olha isso, galera Fizemos a chacina aqui Vambora, vambora Vistei mais alguém aqui dentro Vambora, gangue Ataque aí Vamos pegar a grana Vamos pegar a grana Beleza, ó Tem que apertar a setinha pro lado E é Aí, galera Estamos pegando a grana aqui, ó Looting, deposit Vambora, vambora Faz a cobertura aí Faz a cobertura aí Nossa, estamos pegando a grana aqui Nossa, está vindo inimigo ali, ó Nossa, entrou dentro do banco Nossa, vai colar a polícia aqui Que eu estou até vendo Pegamos a grana aqui Tem três caixas, galera Ali no mapinho, ó Está três bolinhas verdes Já foi uma Vamos pegar mais essa aqui Aí, ó Looting, boxe Beleza, ó Já pegamos a grana desse aqui Agora vamos pegar desse aqui também Aí, ó Pegando são três Caixas aqui Para a gente pegar a grana Não sei quanto que vai dar de dinheiro Se der pouco Eu estou ferrado Vambora, 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 vambora Faz a cobertura aí, mano Pegando a grana aqui Nossa, o banco já está todo revirado Mano, tem uma calcinha ali Eita, porra Pegamos a grana toda, galera Agora a gente vai ter que dar fuga aqui, ó Na polícia Nossa, mano A polícia até agora não chegou Nossa, então vambora Até agora, galera A polícia não chegou aqui, mano Entra o bonde todo aqui Vambora, vambora, vambora Aí, entramos, 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 entramos Mano, a cidade ficou deserta Nossa, por isso que é bom fazer assalto em cidade pequena A polícia custa chegar aqui Mano, a cidade ficou deserta aqui Tá conseguindo despistar a polícia Mano, a polícia não brotou aqui Vamos direto Cortar caminho aqui, ó Pelo monte Nossa senhora, capota não Vou cortar caminho aqui pelo trem Galera, tem uma viatura da polícia aqui Nossa, mano Começou a vir a polícia agora Olha isso, galera Nossa, mano Agora que a polícia brotou aqui Como assim, mano A polícia custou uma hora pra vir aqui E como que descobriu que a gente tá aqui? Agora que vai ser troca de tiro aqui mesmo Nossa, tem um carinha meu que tá com arma de choque Nossa, mano Esse Kuruma meu é muito bravo Perco o controle dele rapidão aqui Nossa, o bom é que aqui na mata a gente vai conseguir dar fuga na polícia rapidão Nossa, capota não, cara Eu vou matar o teu carinha, cara Pera aí, galera Eu fiquei perdido agora aqui, ó Essa estrada aqui Deixa eu ver aqui no mapa Eu tenho que ver onde que eu coloquei a Land Rover A Land Rover tá aqui, ó Vou até marcar ela Pra eu não errar o caminho Ó, tamo escapando da polícia A gente tem que escapar primeiro Pro dinheiro cair aqui Mano, já dei outro nega da polícia Nossa, tá muito fácil, mano De dar fuga na polícia Tô até estranhando Nossa, brotou a polícia aqui, ó Nossa, vamos apagar essa polícia Apaga, apaga, apaga Desce, 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 desce Explode essa polícia aqui Vambora, vambora Matamos a polícia já Vamos, bonde Vamos, vamos Nossa, mano Esse bonde, meu Vai ficar pra trás? Nossa senhora Vai morrer queimado Vambora Tá dormindo aí, parceiro Ó os carinha atrasando aqui Vambora, mano Esperando o que? Mano, acho que essa polícia aqui tá bugada, galera Tenho quase certeza, mano Porque não tem como a polícia assim Perdeu de vista Do jeito que perdeu, não Deu quatro estrelas, mano Aquele assalto ali Ó, aqui tá sem polícia Nossa, acho que a gente vai conseguir fugir Depois que trocar de carro Ó, nossa Vogue tá parada aqui nesse território nosso Nossa, agora a gente vai ter que ser bem rápido aqui Beleza, ó Vamos parar aqui Beleza, galera A Vogue tá aqui, ó Vamos deixar esse carro aqui Eu tinha que tacar fogo nesse carro Será que eu tenho um Molotov aqui? Não tenho Mas eu vou jogar umas bombas adesivas nele Ok, a polícia não vai ter como Localizar a gente depois Mano, tá vindo dois helicópteros Olha lá, galera Ó os helicópteros caçando Mano, eu tô aqui Nossa, a polícia tá vindo Vambora, 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 vambora Vamos pegar a Vogue Nossa, agora fudeu Nossa, esconde dentro da Vogue Nossa, a polícia viu Vambora, entra, entra, entra Entrou todo mundo aqui Falta mais um Nossa, mano Achei que ia conseguir dar fuga na polícia Olha onde que ela chegou Essa polícia tá bugada, mano Ela vem atrás Depois ela some Nossa, o carinha aqui tá com arma de choque Vai pegar não, polícia Nossa, mano Eu tenho que escapar da polícia Pro assalto ao banco ser concluído Vambora, sobe aqui, sobe aqui É, agora a polícia começou a cercar o Território aqui É, galera, agora a polícia começou a cercar Aí eu consegui dar um nega nela Eu tinha que caçar algum local pra esconder Aqui, ó Aqui debaixo, aqui debaixo Colocar em primeira pessoa Nossa, a polícia vai ver, será? Olha aí Para de atirar, mano A polícia não viu, não Fica de boa, fica de boa Fica de boa, mano Nossa, mano, é ruim com esses carinha aqui Meu, vai ficar atirando Mano, a polícia não viu que eu tô aqui debaixo A gente tá debaixo dela aqui, ó Nossa, mas o ruim que... Nossa, agora viu Mano, a polícia não tinha visto que eu tava ali Os carinha meu que ficou atirando Vai, 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 vai Nossa, mano, quatro viaturas ali atrás Cinco viaturas agora Mano, como que eu vou dar fuga nessa polícia? Eu tinha que dar fuga lá para o Los Santos, galera Só que para o assalto ao banco ser concluído Eu tenho que fugir E voltar onde que tá o nosso laboratório lá de drogas Por isso que eu não tô indo lá para o Los Santos agora Porque eu tenho que dar fuga primeiro na polícia Só depois que eu dar fuga na polícia Que eu vou lá para o Los Santos Nossa, mano, destomba, destomba Nossa, que dificuldade para dar fuga nessa polícia Pior ainda que eu tô com quatro estrelas No começo lá do assalto que tava fácil de dar fuga Depois a polícia brotou de uma vez Olha isso, mano Que tanto de polícia Nossa, eu vacilei, galera, nesse assalto Vambora, vambora, vambora Agora vai ter que ser fuga aqui na raça Nossa, capota não, Vogue Nossa, o Kuruma tava bem melhor Olha isso, galera A polícia não sai da cola Galera, agora eu sei como que a gente vai dar fuga nessa polícia No começo do assalto, mano A gente tava conseguindo fugir da polícia nos morros Então vamos subir esses morros aqui E vou tentar dar fuga, mano Porque tá quatro estrelas Nossa, e quatro estrelas é muito difícil de dar fuga na polícia Apesar também que o assaltar o banco já Marcou o local aqui, ó Pra gente negociar o dinheiro já Pegar o dinheiro É dois quilômetros, onde que tá marcado? É, galera, ó Tá marcado aqui no laboratório de drogas, ó A gente vai ter que voltar pra cá Só que primeiro tem que dar fuga na polícia Nossa, mano, quatro estrelas Nossa, os caras tão atirando demais aqui Nossa, agora é o helicóptero que tá atrás Até que as viaturas a gente conseguiu despistar Nossa, tem viatura ali na frente Nossa, mano, como é que eu vou passar aqui? Vambora, vambora Vou subir esse morro aqui Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora de rover Não encalha, não Nossa, subi esse morro aqui Eu nem sei onde que vai dar esse morro Tem uma trilha aqui, ó Vamos subindo ela Nossa, tem dois helicópteros atrás aqui É, agora faltam só os helicópteros mesmo Pra gente dar fuga E eu já tô chegando no fim da trilha aqui Onde que essa trilha vai dar? Aí, ó Chegamos aqui no fim da trilha Vamos continuar subindo Mano, eu não sei onde que eu tô aqui Deixa eu ver aqui no mapa A gente tá subindo um monte aqui Praticamente Eu acho que subindo um monte aqui A gente vai conseguir dar fuga nessa polícia Mano, que assalto foi esse? Aí, ó Os helicópteros Os helicópteros estão conseguindo subir aqui Nossa, essa Vogue é braba Vambora, vambora, vambora Não para não, não para não Aí, Vogue Acelera, acelera Vou chegar no topo desse monte aqui ainda Mano, eu vou parar aqui, ó Vamos explodir, vamos explodir esses caras Já derrubei um helicóptero, agora falta outro aqui Já era Derrubamos outro helicóptero Vem brotar que a gente tá de minigun Será que vai vir mais helicóptero aqui? Agora sim a gente vai conseguir despistar a polícia Vambora, vambora, vambora Vamos entrar na Vogue ali Nossa, essa Vogue minha tá toda destruída Eu tenho que ir pra Los Santos ainda com ela Vambora, bonde Entra aí, entra aí Entrou, entrou Entra todo mundo Nossa, agora eu tenho que esperar essas quatro estrelas sumir Mano, se eu subir aqui direto Eu vou sair na onde? Tem uma estrada do outro lado ali Eu acho que é a estrada do monte Vamos ver se eu vou conseguir subir aqui Aí, ó Agora sim, galera Vamos conseguir dar fuga na polícia Beleza, agora vamos esperar aqui Aí, galera Vamos continuar subindo aqui, mano Que eu vou conseguir dar fuga na polícia Nossa, agora eu vou cair aqui com a Vogue Nossa, deve tá cheio de polícia lá embaixo Ah não, galera Eu já consegui fugir da polícia já Tô bem achando que já tava as quatro estrelas É, mano Era só subir um morro aqui Que a gente ia conseguir fugir Nossa, agora eu tenho que ir lá pra aquele ponto verde ali Nossa, não explode, Bolo Nossa, galera Que assalto difícil Eu achei que ia ser a... Eu achei que esse assalto ia ser fácil pra me fazer, mano Nossa, foi muito difícil Nossa, velho Mano, não vai sobrar nada da Vogue aqui Vai virar sucata Vamos embora Calma Aí, ó Só descer um monte agora Tamo perto aqui Aqui, ó A gente tem que ir pra lá Pro laboratório das drogas Nossa, não capota não, Vogue Beleza, galera Conseguimos descer um monte aqui, mano Só que tá toda destruída a Vogue Aí, ó Prontinho Olha isso Mano, a Vogue virou sucata Depois eu vou solicitar um carro aqui pra gangue Porque eu acho que não vai ter como ir com esse carro aqui pra Los Santos, não Mas o bom é até que ele tá conseguindo andar As rodas ainda não travou Vambora, vamos direto Galera, já estamos chegando aqui no laboratório de drogas Mano, vou parar esse carro ali rapidão Pro assalto ao banco ser concluído Eu tenho que chegar naquela área ali Nossa, o carro tá todo destruído Olha o estado dessa Vogue, mano Tá toda quebrada E eu vou pra Los Santos com ela assim ainda, hein Beleza, ó Vamos ver se vai dar concluída aqui, galera O assalto ao banco Acho que é só descer do carro Beleza, galera Fizemos aqui o assalto ao banco, mano Deu 8 milhões e 100 mil É, deu 8 milhões ali e 100 mil, galera Agora a gente tá com 22 milhões Nossa, mano, estamos com muito dinheiro É, galera, agora é só voltar lá pro Los Santos Entra o bom de todo aqui Aí, ó, beleza Vambora, então Laboratório de drogas aqui, galera Eu já desvaziei ele Não tem mais ninguém aqui Depois eu vou ter que montar um laboratório de drogas lá em Los Santos Agora eu tenho que marcar aqui Onde que é a favela Primeiro eu tenho que carregar os territórios aqui Pronto, galera Carreguei os territórios aqui Aqui, mano, ó Eu ia dar fuga aqui pra favela Só que não vai ter como a gente dar fuga pra aqui Porque a gente perdeu dois territórios aqui, ó Depois eu voltei aqui lá e peguei esses territórios de volta E tomar a favela de novo Então, galera, a gente vai vir pra qual? Pra mansão da gangue Só a gente subir pra lá Vamos sair daqui Nossa, mano, essa Land Rover já era Nossa, ó, tem como passar pelo caminho Ó, o GPS tá marcando pra gente passar por ali Eu acho que vai ser até mais rápido E a gente vai sair por trás ali das mansão Nossa, mano, eu só tô que regaço essa Land Rover aqui Nossa, vambora, vambora Conseguimos, galera, fazer esse assalto ao banco Deu oito milhões Até que deu uma grana boa aí Mano, tá passando um helicóptero ali Mano, a polícia tá atrás de mim aqui Será que é a polícia vindo atrás? Ah, não, o helicóptero virou ali Mano, é helicóptero da polícia ainda Vamos acelerado aqui com a Land Rover Será que algum carinha da minha gangue morreu? Ah, moleque, dessa vez os carinhas ficam tudo vivos Todo assalto ao banco, os carinhas ficam pra trás A maioria todos morrem Dessa vez eles morreram, não Eu acho que foi os UPs que eu coloquei na gangue Eu acho que a vida deles melhorou Nossa, falta três quilômetros pra gente chegar em Los Santos Será que a gente vai passar por território inimigo aqui? Deixa eu ver Não, a gente vai passar só pelo nosso território mesmo Então vai ser rapidão aqui Ó, aqui tá marcando pra gente subir Mas eu acho que a gente for direto aqui vai ser melhor Fica aí, ó, pega só reta É, galera, eu vou direto aqui Porque se eu for passar ali por cima, mano, é muita curva Nossa senhora Nossa, mano, eu tava olhando pro mapa ali Nossa, bate de frente ali Nossa, a situação da Vulg O bom é que nenhuma roda dela aqui travou Todas tão rodando, hein, normal E o GPS tá mandando passar por cima Mas por aqui vai ser bem mais rápido Que assalto ao banco, mano Eu acho que esse assalto ao banco, galera Foi o mais difícil, velho, que eu fiz Porque deu muita polícia Deu quatro estrelas Os outros assaltos aí dava três estrelas Eu achei que esse nem ia dar polícia Porque na hora que eu fiz o assalto ao banco lá Deu aquela quatro estrelas de polícia E nenhuma viatura apareceu na porta do banco Aí depois, no meio do mato Apareceu aquele tanto de viatura de uma vez E helicóptero, mano Que confusão que foi esse assalto É, ó, já estamos chegando aqui em Los Santos É, galera, vamos colocar a ordem aqui, hein Nossa, depois eu tenho que ver Como que tá a frota da gangue aqui na cidade Porque é bom, ó Que eu tô cheio da grana Eu tô com 23 milhões Dá pra gente ir colocar uma frota nova aí depois Porque eu lembro que na cidade aqui Tava, era um... É o Cadillac Tinha uma BMW Tinha um Dodge também Tinha BMW X6 Depois eu acho que eu vou trocar Essa frota da gangue aqui na cidade Ó, os carinha até que tá brotando aqui normal Os carinha de moto ali, ó Lamborghini Urus É, galera Por enquanto, mano Tá parecendo que tá tranquilo aqui Nos nossos territórios Apesar que a gente perdeu bastante também A favela mesmo, mano Perdemos mais da metade da favela Pra esses caras Aí ó, chegando aqui na mansão da gangue Voltando a vida boa Chega de ficar no interior Mas depois a gente vai ter que voltar pra lá Pra pegar também mais territórios Aí, galera Chegamos na mansão da gangue Nossa, mano Olha, duas Amarok ali O que os caras arrumam? Isso aqui deve ser a Amarok roubada O que os caras da gangue arrumam aqui? Socorro duas Amarok aqui dentro Vou te falar, mano Deve ser carro roubado ainda Deixa eu ver como é que tá a mansão aqui Acho que a mansão tá tranquila Ó, a mansão tá de boa Não tem confusão aqui Nada quebrado É, mano Até que os carinhas da gangue Conservou aí a mansão É, galera No próximo vídeo, mano Acho que vai ser ataque na favela, hein Vamos esperar a poeira baixar Nossa, os carinhas ficam presos aqui dentro Vambora, gangue Nossa, mano Os carinhas ficam presos ali dentro Rá pra fora, rá pra fora Eita, mano Os carinhas ficam presos ali Nossa, nenhum vai conseguir sair, galera Depois eu vou tirar eles dali Vamos ver aqui dentro, ó Tá, beleza E, galera, o vídeo vai ficando por aqui Deixa um like aí se você gostou Se inscreva no canal se você não for inscrito Então é isso aí, galera Falou E fui